Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar 10 dicas pra gente domar os cabelos com um frizz. Se você não tem o cabelo perfeitamente hidratado, cuidado, você vai ter que concordar comigo que é um saco aquela cebolinha, aqueles cabelinhos assim pra cima. Eu principalmente eu tenho esses baby hair, sabe? Cabelinho que tá novo, que tá nascendo. Só que assim, gente, ele tá nascendo, mas ele nunca nasce, né? Tipo assim, ele nunca fica grande, ele sempre tá aqui enchendo a paciência. Então se você é como eu e tem uma agonia desse cabelo cheio de frizz, vem comigo que eu dou diquinhas pra você acabar com isso. Vamos lá? Primeiro, gente, vocês têm que pensar do que que o cabelo é feito. O que que é a constituição? Constituição, assim se fala, sei lá. E o que que contém o nosso cabelo? Ele contém água, ele contém lipídios, que são os óleos naturais do nosso cabelo, e também ele tem proteínas queratina. É isso que ele é constituído. Então pra gente combater o frizz, a gente precisa tá com tudo isso em ordem. Então é necessário fazer sim o cronograma capilar. Gente, isso muda a vida do cabelo. Ele fica completamente saudável. Então se você não sabe o que que é cronograma capilar, não sabe nem por onde começar, confiram esse vídeo que eu falo tudo o que você precisa saber sobre cronograma capilar. Cabelos crespos e ondulados são naturalmente secos. Eles não produzem, até produzem óleo aqui na nossa raiz, mas ela não consegue descer por causa do formato do cabelo, e não consegue descer até as pontas. Então, se o dia está úmido, sabe aquele dia úmido que você olha e diz assim, ai meu Deus, meu cabelo vai ficar... Pois é, se o nosso cabelo é seco, ele olha aquela umidade do ar, ele vai pensar o quê? Vou sugar essa umidade, eu quero água pro meu cabelo, porque meu cabelo tá seco. E aí causa o frizz. Então é isso, gente. Cabelo seco naturalmente tem mais frizz. Então a gente que tem cabelo ondulado e cacheado, ou crespo, tem que tomar mais cuidado do que quem tem cabelo mais liso. Alguns especialistas dizem que usar muito secador, muita chapinha, ou até fazer tratamentos químicos deixa o cabelo mais frizzado. No caso não é mais frizzado, né? Com mais frizz. No meu caso já foi o contrário, gente. Eu só consegui domar o meu frizz fazendo tratamento químico, vocês sabem que eu tenho escova definitiva. Então foi depois da escova definitiva que meu cabelo melhorou. Então vai depender muito de cabelo pra cabelo. Mas no meu caso, tratamento químico ajudou demais. Parece meio óbvio que eu vou dizer, mas quem tem cabelo cacheado, ondulado e até mesmo crespo, não dá pra ficar escovando o cabelo. Quanto mais a gente escova o cabelo, mais frizz ele vai pegando. Sem falar que desmontam nossos cachos, né gente? Então quem que vai querer escovar um cabelo pra deixar pra perder toda a definição dos cachos? Mas quem tem cabelo liso e mesmo assim tem frizz, precisa escovar o cabelo, né? Pois é, uma dica pra quem tem cabelo liso, com frizz e quer escovar o cabelo, é passar um pouco de laque na escova antes de escovar. E depois você pode escovar naturalmente que o cabelo não vai ficar com frizz. Não esqueça de escovar o cabelo de baixo pra cima. E seque o cabelo com a toalha delicadamente, gente. Assim ó, dando só apertadinhas e não pressionando demais o cabelo. Se seu cabelo já é meio liso, é legal fazer uma escova pra dar uma definição e uma domada melhor nos cabelos. Observem na embalagem, lá onde diz os ingredientes que compõem teu shampoo, teu condicionador e etc. Até mesmo spray pra cabelo se ele tem álcool. O álcool ajuda o cabelo a ficar com mais frizz. Então evitem produtos que contenham álcool na composição. Pra finalizar o cabelo, não esqueça de passar óleo de argã da metadinha assim pra baixo. Isso ajuda demais o cabelo não ficar com a impressão de espigado. Se você tem aquela cebolinha, aquele cabelinho assim, sabe, aqui em cima. Uma ótima dica pra domar ele é pegar uma quantidade minúscula de cera de cabelo. Mas minúscula, gente, quase imperceptível. Passar bem nos dedos, espalhar bem nos dedos. E aí delicadamente pegando fiozinho por fiozinho que tá ali em cima no topo espigado. E vai dando uma baixada neles. Resolve demais e não dá aquela impressão de cabelo encebado. Como eu falei, cabelo com frizz geralmente é um cabelo seco. Então invista em shampoos, condicionadores e leave-ins que sejam hidratantes. Sabe quando você tá numa festa? Aí você vai no banheiro, se olha no espelho e diz assim Meu Deus, meu cabelo tá todo frizzado. E aí, se não pôs na bolsa o óleo, se não pôs na bolsa a cerinha, o que que você faz? A única forma que você pode fazer pra solucionar esse problema rapidinho é pegar, colocar um pouco de água na sua palma da mão, assim. Chacoalhar bem pra que ela fique só úmida e passe assim na cabeça, gente. Vai por algum tempo, quem sabe, meia hora, mas vai baixar os teus fios. Se você precisar retocar de novo, você volta depois de meia hora e faz esse procedimento de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. E me digam, você aí que tem cabelo com frizz, o que que você faz pra amenizar os frizzadinhos do seu cabelo? Deixem aí nos comentários sugestões de vídeos que eu posso gravar pra vocês. Coloquem legalzinho aí pra mim, quem gostou. E por favor, se inscreva no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem, penteado, feitos com muito humor pra vocês se inspirarem. E agora eu faço tags, vlogs, DIY e muito mais. Quem quiser me stalkear, siga meu blog, meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter e meu Snapchat, que eu sempre atualizo por lá. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!